O zagueiro neto, último a ser resgatado do acidente aéreo na Colômbia, deve ter alta amanhã do hospital em Santa Catarina. E segundo os médicos, vai passar o Natal em casa. Falta muito pouco para mais um sobrevivente da tragédia com a Chapecoense voltar para casa. O zagueiro neto deve deixar o hospital amanhã. O atleta está bem e foi autorizado pelos médicos a se recuperar de uma ruptura no ligamento do joelho direito, em casa, ao lado da família. Dentro de três ou quatro meses, neto vai poder retomar as atividades físicas, até mesmo os treinos no gramado da Arena Condá. Psicologicamente ele está bem, está tranquilo e se adaptando a essa situação que ele vivenciou. O goleiro Jackson Follman passou ontem por uma cirurgia para corrigir e preparar a amputação na perna direita para adaptação de uma prótese. A expectativa dos médicos é que o procedimento que será realizado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, possa ser feito daqui a três semanas. Se esse ferimento estiver em condições técnicas de ser feito, iniciado o processo de protetização, ele vai ser encaminhado a São Paulo, vai passar por fisioterapia, por curativos específicos na área de amputação. Amanhã, o goleiro da Chapecoense ainda vai passar por outra cirurgia, por causa de uma ferida no tornozelo esquerdo. Follman segue sem previsão para finalizar o tratamento e voltar para casa. Quando a gente não tem pressa, a gente vai fazer tudo conforme o correto e o importante seja para ele, para o passeio.